Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Neste vídeo nós vamos falar sobre os polímeros. Vamos entender um pouco sobre essas substâncias interessantes. Primeiro, vamos entender o que é um polímero. Alguns tipos de moléculas pequenas, chamadas de monômeros, podem ligar-se entre si, dando origem a moléculas muito grandes, chamadas de macromoléculas. Essas moléculas nós denominamos de polímeros. Então observe que nós temos um monômero, monômero é uma molécula, mono é 1, indica 1, e aqui nós temos várias dessas moléculas ligadas, formando uma cadeia extensa. Então aqui nós temos um polímero. Muito bem, já sabemos o que é um polímero. Professor, os polímeros estão presentes no nosso dia a dia? Sim! Eles podem ser naturais, celulose, proteínas, látex ou sintéticos, como por exemplo o nylon. A celulose. A celulose é um exemplo de um polímero natural. Está aqui a fórmula mínima dela, C6H10O5. Ela é um polímero de cadeia longa, composto de um só monômero, a glicose, classificada como um polissacarídeo ou carboidrato. Está aqui a estrutura orgânica da celulose, bastante complexa. O amido também é um outro exemplo de um polímero. É um carboidrato constituído principalmente de glicose com ligações glicocídicas. Este polissacarídeo é produzido pelas plantas verdes, servindo como reservatório de energia. Sim, nós sabemos muito bem. Nós ingerimos amido. Está aqui a estrutura orgânica deste polímero. Uma estrutura orgânica também bastante complexa. Professor, já vi que tem polímeros naturais. E tem também os sintéticos. Feito em laboratório. Professor, o polietileno. Polietileno, sim, polietileno ou também chamado polieteno, de acordo com a nomenclatura oficial da IUPAC, é um polímero mais simples. Ele é representado pela cadeia CH2, CH2N. Aqui, esta foto representa alguns materiais produzidos por este polímero. Ele é obtido através da polimerização do etileno, de fórmula química, CH2, dupla ligação entre os carbonos, CH2. E é chamado de eteno pela IUPAC, de que deriva o seu nome. Polivários, eteno, claro, etileno, é a substância que dá origem a este polímero. Então, polietileno. Muito bem. O nylon é um tipo de polímero. É um nome genérico para uma família de poliamidas. Foi a primeira fibra têxtil sintética produzida. Está aqui um vestidão lindo, maravilhoso. Você ficaria linda com este vestido. Sim, sei disso. Dos fios deste polímero, fabricam-se os tecidos usados em várias roupas. Nós temos aqui a estrutura orgânica bastante linda, interessante, do nylon 6.6, C12, H22, O2, N2 e aqui temos a estrutura do nylon 6. Muito bem. Dois polímeros sintéticos bastante importantes e presentes no nosso dia a dia. Os polímeros também são classificados. Eles são classificados entre linear, ramificado e reticulado. Professor, o que é um polímero linear? São aqueles que têm cadeias longas entrelaçadas sem ramificações. Ramificado, professor? Claro. Apresentam cadeias laterais ao seu eixo principal. Reticulado, professor? São aqueles polímeros de cadeias longas principais unidas entre si por ligações covalentes. Muito bem. Nós classificamos esses polímeros porque são vários tipos de polímeros que nós os temos. E os temos tanto naturais como sintéticos. Nós, os seres humanos, nós tentamos reproduzir aquilo que está na natureza para usufruirmos mais e melhor do que ela pode nos apresentar. Meu querido, minha querida aluna, neste vídeo nós falamos sobre os polímeros. Espero que você tenha gostado e até breve.